É, a gente não pode fazer de conta que nada aconteceu, né, Ciclo? E aí, seus marombeiros que esperou uma tretinha, mas foi só ameaça, suavidade? Galera, antes de mais nada, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Ontem, Leandro Twin abriu uma live com dois convidados, Silvio Marcel e Ciro Bulkerman. O título da live foi bem chamativo, Live com Ciro Bulkerman. Muito foi falado sobre suplementação, treino e até mesmo um pouco da vida pessoal. Porém, logo no início, Leandro Twin tomou a frente na live para falar sobre a treta que mexeu com a internet esses dias. Entre Ciro e Alex, dá uma olhada. O Ciro sabe muito bem, tá rindo, né? Mas o Ciro sabe muito bem que eu gosto muito da roupa da bebê. Sempre que é um bebê eu estou de BBE, então não é provocação, não é sacanagem, tá? Eu nem pensei nisso. Agora que eu olhei para a minha própria tela aqui de BBE, vou até deixar escondido aqui embaixo do Leandro Twin. A próxima roupa vai ser igual, porém, Ciro Bulkerman, pronto. Ok, pronto. Pessoal, a gente sabe do assunto louco aí que rolou, tal, 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 tal. Mas, gente, manda umas perguntas mais técnicas, umas perguntas de dieta, de treino, de suplementação, de ergogênicos aí. E a gente vai trocando uma ideia. É, a gente não pode fazer de conta que nada aconteceu, né, Ciro? Então, mas, pessoal, já aconteceu tudo que eu acho que tem para falar. O Ciro pode me corrigir se eu estiver errado. O Alex também, se eu estiver errado, queira se pronunciar, fica tranquilo. Espaço aqui, não tem nenhuma tendência para nenhum lado. Mas eu imagino que tudo que tem para ser falado já está na internet. Então, vamos aproveitar aqui para trocar uma ideia, para falar de treino. Aproveitar o que o Ciro sabe sobre treinamento, sobre acompanhar a treino. Já o queridinho do momento foi apresentado finalmente pela Max Titanium. Kaique é da Max. Em uma briga onde envolvia grandes do mercado disputando o cara, a Max saiu na frente e fechou com ele. Em um vídeo de tirar o chapéu, digno de cinema, a Max fez a apresentação. Dá uma olhada em um trecho aí, fellas. Carlos D'Alavera! Kaique, seja muito bem-vindo ao time da Max Titanium. Em nome do time, é com muito orgulho e com muita alegria que nós recebemos você, esse grande atleta que todos nós tanto torcemos. Seja bem-vindo, é com toda honra e orgulho que eu entrego a nossa camisa do nosso time para o maior e melhor representante da musculação brasileira no Mr. Olimpia. Nós vamos chegar junto lá. Kaique também recebeu boas-vindas de alguns companheiros da Max, em especial o Renato Cariani, que estava com a fera lá no CT Ironberg no momento do lançamento do vídeo de apresentação. Nossa estrela de hoje da Max Titanium nos vídeos. Gostou do vídeo, irmão? Muito fera, né? Gostou do vídeo, Carlão? Vai falar o quê? Max Titanium, você não pode esperar menos, né? Sensacional. O vídeo ficou incrível, irmão. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Tá aí, pessoal. Essa é a nossa nova fera do time da Max Titanium. Isso aí. Kaique Pro. Hoje cotado como o principal, o maior men's physique do Brasil. Detalhe. Kaique já tem vaga garantida no Mr. Olimpia. Até agora é o único brasileiro homem com vaga para o Mr. Olimpia, no time da Max Titanium. E um dos fatores que fez ele decidir participar do nosso time e fazer parte dessa família é a infraestrutura que ele vai poder utilizar aqui do nosso centro de treinamento para a sua... Significa que ele vai ficar aqui até o final do ano, até pertinho da competição do Mr. Olimpia. Vocês poderão assistir e acompanhar de perto no canal da Max, no meu canal, no canal de outras pessoas, porque com certeza ele vai gravar numa galera pesada aí toda a preparação. Inclusive o Kaique tem um canal no YouTube. Vou deixar aqui o link para você seguir o canal do Kaique no YouTube. Ele também recebeu as boas-vindas, inclusive, pelo próprio Instagram da marca, que postou Formar campeões está no nosso DNA. Nos orgulhamos dos vários atletas que formamos e que hoje despontam no cenário mundial do nosso esporte. Nosso maior propósito com a marca é ajudar o Brasil a fazer história no cenário do bodybuilding mundial. E mais do que fazer parte desta história, nós queremos juntos realizar sonhos. Kaique Oliveira é hoje uma das maiores promessas do Mr. Olimpia da categoria Men's Physique e, na opinião de muitos, poderá ser o primeiro brasileiro a conquistar o mais alto poço do nosso esporte e nós acreditamos nisso. Kaique tem Max em seu DNA, carrega as cores do Brasil e nos representa com excelência de quem é campeão. Hoje, o esporte nos une para juntos alcançarmos esse sonho e fazer com que o nosso país entre para a história do Mr. Olimpia na categoria Men's Physique. Bem-vindo a Max Titanium, Kaique Pro, a marca símbolo de qualidade e amor ao esporte. Kaique também se pronunciou em seu Instagram, usando o mesmo vídeo que foi postado no canal da Max, com o seguinte texto. Eu sou o Max Titanium. Gostaria de agradecer a todos vocês seguidores, aos antigos que me acompanham diariamente e que me conhecem bem, aos novos que estão me conhecendo e aos que vão chegar. Minha escolha, assim como tudo na minha vida, foi baseado no que é melhor para a minha carreira de atleta. Aos novos colegas de empresa, aos gestores, ao time Max, meu muito obrigado de coração. Nosso trabalho junto está apenas começando. É, rapaziada, parceria de peso. Espero que dessa vez o Brasil consiga alcançar o primeiro Olimpia. Mas e aí, Felas, o que vocês acharam do Kaique ter fechado com a Max? Curtiram? E na live do Leandro Twin? Muitos esperavam algum pronunciamento do Ciro, até porque o título foi bem chamativo. Mas não foi dessa vez, né? Bom, mas comenta aí, Felas, o que vocês acharam de tudo isso? Ah, e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada do Mundo da Maromba, hein? Um grande abraço, Marombada! Mundo da Maromba, 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 Mundo da Mar